O General chegou, acabou o carro, o General chegou, o General chegou 5 estrelas, tá ligado? Não sei quem foi quem falou, mano, mas vou tentar ir lá no outro vídeo, pegar a print e jogar aqui na tela, tá ligado? Ele falou bem que a série podia ser 5 estrelas com o Jão, alguma coisa assim, então eu vou usar esse nome aí, então vamos lá, o personagem aqui ó, já tá caindo já, então é GG, vou botar aqui, não, aqui ó, vou começar com 3 estrelas né, e depois, opa, coloquei 4, 3 estrelas, e depois a gente coloca 6 estrelas, 6 não, 5 né mano, no outro vídeo eu tava falando 5 estrelas, a rota, a rota meu irmão Nossa mano, o helicóptero chega como mano, embrazadão, lembrando né mano, se travar porque você já sabe né mano, o PCzinho tá morrendo, o cara não sabe o PCzinho tá morrendo mano, então Até eu comprar outro, nossa senhora, só o final do ano, e a polícia aqui mano, estacionada, ó lá, puxou pra um lado, puxou pro outro, nossa mano, perdi meu irmão, perdi, 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 nossa galera, é, tanque né, tanque foi de boa mano, A gente vai sempre fazer assim mano, a gente vai começar com uma, a gente vai começar com 3 estrelas, depois a gente faz uma com 5 estrelas né, então é só deixar nos comentários aí mano, a moto que vocês querem que eu traga, entendeu? Aí eu vou ver lá mano, tipo, se você quer que uma moto traga e um amigo seu falou lá já mano, já a moto lá tendo no comentário, você chega e dá um like no comentário dele aí, ó, 6 estrelas agora hein, 5, 5 estrelas general Vamos lá mano, agora o bagulho vai ficar louco, passa, aqui ó, nossa eles atiram mano, ai caralho, nossa viatura, nossa meu irmão, tira o minimap dali né, ó lá ó, puxa pra cá parceiro, ó puxa pra cá, nossa, olha a viatura filha da puta, nossa mano, Vamos dar fuga meu irmão, eu tirei o minimap ali pra não dizer onde a polícia tá vindo né, gurizada, nossa viatura meu irmão, tá até de boa né mano, ah eu esqueci de colocar o, nossa viatura, nossa mano, nossa mano, Ah, me pegaram, quando a moto foi parar velho, pô, esqueci de liberar os carros, gurizada, então vou fazer mais uma com 6 estrelas com os carros tudo liberado aqui, vamos lá hein, tempo, veículo, é parar aqui, é aqui ó, options, que a gente grava assim tá ligado, pra gente gravar DPS, beleza, play, 5 estrelas meu irmão, Agora com os carros hein, pra ficar mais difícil mano, tava fácil né, por isso que eu tava estranhando mano, ó lá, entendeu, ah general, ai ai, xjtona aqui mano, a xj é igual a do borba né, igual a do borba, eita porra, Eita caralho meu irmão, cê é louco mano, ô, dá licença isso aí mano, tá em cima da minha moto aí mano, dá licença mano, caralho mano, pô, o Borbinha vai ficar chateado mano, mora seu polícia mano, não tem o dia todo não mano, caralho, quase tirei ele, Será, vamos tentar mais uma, mais uma rodada, mais uma rodada com a moto quebrada hein, vamos lá, pá, pá, pá mano, mais uma rodada com a moto quebrada, cadê? Nossa, tá travando, o PC tá travando, o PC tá morrendo mano, o PC tá quase morrendo meu irmão, Polícia ali, ah mano, não, 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 não caí hein, não caí, nossa, o PC tá travando demais galera, é assim mesmo hein, Ih, furou, furou o pneu, furou o pneu, furou o pneu, furou, furou mano, foi o da frente e foi, foi o de trás, Eita porra meu irmão, Eita mano, tem que me derrubar, pássaro, Ih, furou o joio, nossa senhora, Tô falando, tem que derrubar, os caras nem pensaram duas vezes mano, é louco Então é isso aí galera, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui mano, não esquece de fortalecer, deixando aquele like maroto aí mano, E vocês sabem que você tá quebrando né, mesmo assim eu tô tentando, tá quebrado, mesmo assim eu tô tentando trazer vídeo pra vocês aí mano, Então não esquece de fortalecer, tamo junto, obrigado pelo carinho, falou, falou, fui!